Fala Elis Maníaco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tudo bem? Então vamos dar o... deixa eu ver aqui o modelo direitinho Espírito 14 série 5.000, ó. Essa aqui, ó. Máquina nova aqui, ó. E7 de século... décima geração, olha que tá aqui. Décima geração comigo, né? E a máquina não tá ligando, né? Ah, por que eu levo na garantia? Não sei, não sei quais motivos por que eu não levo pra garantia, tá? A máquina não terceirizaram por ir lá de fora, tá? Então, não tá ligando nada, tá? Tá dando um consumo errado ali, 0.2, e a máquina não liga, não faz nada, né? Mas antes de a gente ver como é que é essa máquina por dentro, se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho aí, que vai lá na máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, tá? O principal foco é nos vídeos, como eu sempre falo, né? E tá dando um retorno, graças a Deus, tendo um bom resultado, né? E, quem quiser ver a membro do canal, a menos de 8 reais por mês Vídeo, sempre tem vídeo extra legal, vídeos interessantes, técnicas, por aí vai, tá? É... Vale a pena, é... Você se inscrever na área de membro, se gosta dos meus vídeos, assim, já de grátis, né? Pro público, mas já na área de membro, né? Vale a pena. Então é isso, vamos mostrar, vamos ver se vocês conseguem reparar essa maquininha aqui, né? Vamos ver, né? Então vem comigo aí. Tá aí, ó... Espelhão... 14, 5 mil, 2 em 1, né? Tá aí a máquina, ela... Dá esse consumo aqui, ó, como se desperta, tá? Ficou totalmente errado pra uma máquina dessa, ok? Você aperta o botão aqui de ligar, ó... Aperta o botão de ligar aqui, ó... Sem botão de ligar... Não sai de LED nenhum aqui, né? A máquina... Não faz nada, ó... Fica esse consumo aí, ó... Tá? Vou abrir a máquina e ver o que aconteceu com essa máquina E ver se dá pra resolver ela, eu espero que sim. Vou mostrar um detalhe, né? Tá aqui, ó... O sininho aqui, ó... De décima geração da Intel. Dessa geração, máquina super nova, né? Então é isso aí, vamos desmontar e ver se a gente repara ela. Então, gente, continuando aqui com o vídeo do Dell, né? É... Encontrou uma surpresa aqui, ó... Mas eu não ligo porque tá sem BIOS, tá? Aqui, eu vou dar uns outros pra vocês verem... Aqui, ó... Se eu funcionar, né? Aqui, ó... Cadê a BIOS aqui, ó... Tá arrancado, ó... E eu... Os cavalos nem... Pra tirar o... Sei... Nem sei, não... Nem tirar o Wi-Fi, né? O Hour Live aqui, ó... Tiraram no... Na maldade mesmo aqui, ó... Acho que ele é um troglodita, né? Aí você vê aqui, ó... Você medir o Pino 8 aqui, ó... Pino 8 aqui, ó... 3VNT, ó... Tá vendo? O que significa isso? Tá negativo porque tá investido a ponteira, tá? Vou botar aqui direitinho, ó... Pronto, ó... Tá vendo? Tá negativo porque tá investido a ponteira, tá? É... Então, o que significa isso aqui? O que significa? Que... Sem o... Opa... Sem... Sem a BIOS, a máquina não vai ligar. Tem 3VNT, é preciso da BIOS pra funcionar. Pra ligar, a máquina precisa da BIOS, tá? Automaticamente, tem 3VNT ali que... Sim, ela não... A máquina não funciona, tá? Isso aí... É... É... Padrão. Sem ela, não vai funcionar a BIOS, tá? Então... O que que a gente vai fazer aqui? Esse aqui... Essa bobina aqui é de 3VNT... Entendeu? 5VNT essa aqui... E essa aqui é de 3VNT, é separado, tá? Mas é assim que funciona essa máquina, tá? É uma máquina teoricamente boa, né? Olha que eu tenho 2VNT de memória aqui, ó. 1... 2VNT de memória, isso é legal. Tem pra... Pro vídeo dedicado aqui, ó. Se quiser botar. Só que é o seguinte, né? Qual é o meu dilema? O chip, eu arrumo outro chip. O negócio é arrumar essa BIOS. O negócio é arrumar a BIOS. Será que eu vou conseguir essa BIOS? Na máquina dessa geração. Vamos ver se eu consigo na internet essa BIOS. Se eu conseguir... Beleza. Vou desmontar a placa todinha. Ver qual é a versão da placa, né? E ver se eu consigo a BIOS. Se eu conseguir a BIOS, a gente bota uma BIOS nova aqui. Aí vamos ver se vai ter outro defeito. Se vai ter outro defeito, né? Vamos ver se vai ter o defeito original. Ou se era só BIOS mesmo, né? Vai que é só isso, né? Que é uma cara de moldagem, né? Mas vou botar. Vamos procurar a BIOS agora. E ver se a gente consegue ver qual é essa máquina funcionar. Tá? Vamos ver. Gente, a situação é a seguinte, tá? É... Como eu previ... Essa máquina é uma... Inspiron 591. Tá? Não existe BIOS na internet. Não achei em lugar nenhum a BIOS dessa pra baixar. Como eu imaginei dessa geração, eu imaginei que não ia ter. Tá? Os delícias sem BIOS, né? Algum animal arrancou a BIOS fora ou... Algum sacana, né? Ele deixou sem só pra prejudicar o nosso trabalho, né? Beleza. Se você não sabe reparar, pelo menos bota o que a gente pode fazer no lugar direito. Como é que tava, né? Se não, isso não é técnico, é um cavalo. Mas tudo bem. É... Ou um cara com mais intenções, como eu falei, né? Fez pra ninguém acertar, né? Beleza. Existe uma chance, tá? Que é 1%, 1% de chance de funcionar. Temos 1% de chance, só. Somente 1, tá? 1% de chance de funcionar. O que acontece? Essa placa aqui, é a mesma placa que usa 5480, né? Inspiron 5480, né? A voz não, com a voz não tem nada a ver. Inspiron 5480, existe? É a mesma placa, é o mesmo código, tá? É o mesmo código aqui, ó. Tá vendo aqui? Book Bensoa, a mesma placa, tudo direitinho. Qual a diferença dessa placa pra outra? É somente o processador, tá? Esse processador aqui é de décima geração, viu? Código, confirmei se alguém tinha trocado placa, não trocou, tá? Esse processador aqui é de décima geração. O processador da 5480 é de oitava geração, tá? Se por algum milagre ligar a máquina, a gente vê que a gente faz, tá? Mas eu acho, a chance é mínima, tá? É 1%, tá? É 1%. Se eu botar a BIS 5480, não ligar a máquina, ligar, não dar imagem, esquece. Eu vou fechar e vou andar embora, que não tem o que fazer. Sem o arquivo de BIS, milagre não dá pra ser feito. Vou mostrar pra vocês antes de botar a BIS aqui, né? Que eu sei quase certeza que não vai funcionar. Aqui, esse aqui não fui eu que fiz, não, tá? Esse aqui foi um cavalo, um cavalo tech, né? Porque, porra, vou falar. Ou uma maquininha ficou mal tratada por uma pessoa, um espírito sem luz, né? Falei isso aqui, pô, cara. Não sabe mexer, não mexe, não. Pelo amor de Deus. Falei isso aqui. É muita cavalice, pelo meu gosto, entendeu? Dá vontade de fechar a máquina e mandar embora. Mas eu tô com uma paciência, a gente vai tentar fazer um milagre, tá? Eu vou botar a BIS aqui e ver qual dá. Não funcionou, fechar a máquina e ir embora. Sem a BIS correta, é aquilo, né? Eu tô tentando, tendo um fio de esperança, né? É quase impossível de funcionar. Então, gente, sem o... Infelizmente, o 5491 não vai ter jeito, tá? Botei a BIS no 5480, não liga também. Mas sem a BIS correta, eu não vou fazer nada. Porque não vale a pena. Se eu vou ficar me desgastando, de repente é pra BIS mesmo. E o arquivo, de repente, é totalmente diferente. A inicialização, entendeu? Não tem o que fazer. Eu não... É perder tempo. Ou tem o arquivo certo ou morre por aqui. Ou para por aqui. Como ela é alimentada, precisa dela estar perfeita pra funcionar. Não tá perfeita, não vai funcionar. Ah, não liga. Se não fosse alimentada, beleza. Aí já podia pensar que tem outra coisa, né? Porque aí uma falha no multiayou. Ou algo assim. Pode até ser no multiayou também, tá? Mas eu acho pouco provável. Mas como tem 3 volts aqui, eu paro por aqui. Não tem. Infelizmente, o animal realmente estragou. Pegou a BIS, roubou a BIS. Deixou sem BIS e tá aí, ó. Sem reparo. Então, gente. Infelizmente, o DEL não deu, né? É... Sem a BIS, não tem o que fazer, né? Um cavalo tirou a BIS, aí fica difícil a gente reparar a máquina, né? Não tem lugar nenhum a BIS. Tem tudo na internet, não tem. Aí não precisa nem ter mil placas. Tem a BIS correta pra estartar a máquina. Sem a BIS, a gente precisa dela. Tem que ter ela. Entendeu? Senão a máquina nem liga. É alimentada a BIS ali, né? Então, provavelmente, só com ela mesmo pra estartar a máquina, né? Infelizmente, não deu, né? Não tem culpa, né? Mas se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. Deixa o like. Já manda a máquina pra gente na descrição do vídeo aí, tá? Que é o pessoal foco dos vídeos. E quem quiser virar membro do canal, menos de 8 reais por mês, né? E vídeo extra sempre lá legal. Essa semana vai sair um vídeo do PCH. Tudo como eu acho difícil no PCH. E todas as técnicas possíveis pra identificar falha no PCH. Assim da área de membro, isso é exclusivo. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Infelizmente, não deu. Fico chateado. Tô meio puto, né? Porque a máquina móvel dessa, eu falei isso com a máquina. É uma puta sacanagem, né? Mas fazer o que, né? Pelos maus técnicos, os bons pagam pelos preços dos maus técnicos, às vezes, né? Porque o seu mercado tá todo prostituído aí. E tem a poção de vagabundo que faz isso, né? Mas é isso, então. Valeu, um abraço. Fui. Fui.